Olá pessoal, tudo certinho? Hoje o look vai em especial para as debutantes que sempre me pedem um look assim, ai Andressa vou fazer 15 anos, me ajuda, me socorre. Então hoje eu estou aqui para fazer esse look para vocês, que é um look mais fino, bem festa mesmo, com umas sombras com bastante reflexo, metálicas, dá para usar tanto no baile de formatura quanto no baile de debutante, mas principalmente as debutantes que gostam muito de rosa, de lilás, então optei por um lábio rosa, mais claro e um olho mais em roxo, meio rosado, eu achei que ficou coisa fina gente, e eu espero de verdade que vocês gostem e que façam comigo, tá? Os brincos da Ludora, as paletas e os pincéis lá do Pink Gloss, tá bom? Então junta essas coisinhas aí e vem comigo! Então vamos começar, eu vou começar primeiro, se eu vou começar é primeiro né gente, com o lápis jumbo da NYX, Purple, ele é um roxo com reflexo azulado, ele é super bonito, até para você usar assim para delinear o olho de vez em quando, para sair, aí eu uso ele só como um delineador, fica muito legal, mas como é para fazer um degradê de rosa e roxo, eu vou usar ele como primer hoje, tá? Apesar de quando eu preparei a pele, que eu passei a base, o corretivo e o pó, eu já passei até na pálpebra, para uniformizar mesmo o tom da pálpebra, porque a gente passa, tem gente que tem a pálpebra mais marronzinha, a minha é mais marronzinha, aí na hora de pegar algumas cores da sombra, não fica tão bom, então se a gente passa a base, fica tudo mais uniforme e na hora de preparar a maquiagem do olho, fica mais bonito, bem mais bonito, ó, passei um pouquinho e espalhei, e vou passar aqui embaixo, bem de leve, e vou dar uma espalhadinha assim também, aí, ah, deixa eu dar o zoom, depois a gente fica brigando comigo, aí, ó, deu para ver que eu já esfumei mais ou menos o roxinho, aí hoje eu vou usar uma paleta nova, que é uma paleta de 120C, olha que legal, ela é legal para quem gosta de cores mais e nem outras para o dia a dia, esse lado, ó, mesmo tendo verde, tendo um pouco alaranjado, ó, ele é um pouco mais fácil de ser usado até no dia a dia, e esse lado é mais coloridinho, e o tipo de sombra que predomina aqui, são as metálicas, metálicas e algumas com um pouquinho de shimmer, opacas são quase nada mesmo, são pouquíssimas opacas, mas eu vou fazer uma resenha dela, para ficar bem mais fácil para vocês conhecerem essa paleta até depois, tá? Então vamos lá, eu escolhi aqui, esse roxinho, principalmente porque as debutantes gostam desse tom, assim, então eu vou usar o roxinho aqui, o segundo da fileira, e vou preencher a pálpebra quase que toda, eu vou deixar só um mãozinho aqui no começo, e vou preenchendo aqui, até um pouquinho acima do côncavo, até lá no fim, ó, só mais um pouquinho, já deu um efeito super legal, e já fixou bem por conta do lápis, jumbo está por baixo, tá? Aí eu vou pegar uma outra sombra da outra metade, que são aquelas cores mais fechadas, assim, um pouco mais neutras, e eu vou pegar essa aqui de baixo, que ela é um roxo, gente, berinjela, sabe? Bem escurão mesmo, aí eu vou pegar com o mesmo pincelzinho, que é do kit branco e rosa, que vem de lá no Pink Gloss, essa paleta também é do Pink Gloss, tá? E vou passar aqui no canto, fazendo uma pontinha, assim, no cantinho. Se você tiver aquele olho mais arredondadinho, esfuma arredondado, não tem problema. Agora, se você gosta desse olho mais puxado, você faz com esse cantinho, assim, meio de gatinho, que eu adoro, ó. Só espalhei e tentei mesclar um pouquinho com a sombra que já estava aqui. Aí eu vou pegar, no mesmo kit, tem esse pincel aqui, ó, que ele é redondo e bem fofinho. Aí na outra metade, tem esse último aqui, ó, que é um roxo um pouco mais escuro do que esse primeiro aqui. Então eu vou pegar só um pouquinho dele, assim, ó, só um pouquinho e vou passar aqui em cima pra meio que esfumar, dando uma... fechando, dando uma selada na maquiagem. Aí eu vou pegar um pincel fofinho, maior, ó, igual esse aqui, e vou pegar a segunda sombra aqui, ó, que é um pérola, mas ele não tem brilho. É um dos poucos opacos dessa paleta. E vou passar aqui em cima. Ele tem uma ligeira cintilância, ó, depois que passa dá pra ver. Olhando aqui na paleta parece que não tem, não. Ó, passo aqui pra dar uma iluminada. Esse look é bapho, gente. Não só pras debutantes aí, as formandas também, viu? É aquele tipo de maquiagem mais fina, tá? Tipo de maquiagem mais fina pra você, sua linda. Vou pegar, então, um prata pra dar início aqui. Prata com roxo conversa super bem e fica bem legal, tá? Então, vamos para o prata. Eu vou passar esse primeiro aqui, ó, dessa fileira de pratas, ele é meio esverdeado, o prata primeiro aqui da fileira. E vamos passar aqui no cantinho. E vamos puxar assim, ó. Deu pra ver? Ó, passo aqui e puxo assim. Eu vou pegar um pincel de cerda mais durinha. Assim, mais firme mesmo. E vou lá na outra paleta de novo e vou pegar um azul que tem aqui, ó. Do lado dos roxos tem uma fileira de azul. Vou pegar esse segundo. E aí, vou passar ele aqui embaixo até lá no final. E aqui no final eu vou passar um pouquinho daquele berinjela. Só pra dar esse contraste todo de cores aí, ó. E eu tô achando bonito. Vocês estão gostando? Eu tô. Aí, gente, eu vou pegar um delineador. Eu vou usar um delineador que eu sou super apaixonada. Que é a caneta delineadora do Boticário. Que faz parte da minha vida já, sabe? Vou passar ela. Só que não tem necessidade extrema de você passar delineador, tá? Eu particularmente gosto porque eu acho que dá uma fechada no look. Assim, é como se desse um acabamento. Porém, se você tiver um olho muito pequenininho e passar um delineado um pouquinho mais grosso ele já vai deixar a sua pálpebra assim. Vai sumir a sua sombra. Então, você passa o delineador se sua pálpebra for um pouquinho maior. Se sua pálpebra for pequena deixa pra passar bastante máscara e valorizar seus cílios, tá bom? Então, eu vou passar o delineador aqui bem pouquinho e bem fininho peguei um espelhinho de mão aqui pra facilitar ó, vou passar aqui só pra dar um acabamento. mas assim discreto, tá? Não é aquele delineado de retrô, não. Ó, só pra dar um acabamento bem tranquilo mesmo. Aí eu vou pegar um lápis preto meu lápis preto que eu tô apaixonada nos últimos tempos mesmo assim é esse da Milani que vende lá na Beauty Joint ele chama Brilliance e ele é o black ele é super preto, tá? E eu vou passar ele aqui no cantinho lateral e aí eu vou passar só mais um pouquinho aqui em cima pra deixar ele um pouquinho mais mais pretinho esse delineado não é de extrema necessidade mas acho que vai ficar bom e cadê meu apontador agora? aqui e eu vou dar só uma apontadinha nele pra deixar a ponta bem fininha e com a ponta dele bem fininha eu vou fazer aquele estilo Sandy que um monte de gente gosta que é puxar pra cá opa ficou um pouquinho borradinho aí eu vou pegar um cotonete e vou ajeitar ae meu olhinho tá um pouquinho vermelho já hoje porque já é tarde trabalhei bastante mas estamos aí ó passa aqui dá um acabamento melhor na maquiagem você passa o pó parece que também valoriza aqui aí ajei passar uns cílios passar uns cílios ou passar uma máscara pra deixar seus cílios bem grandes aí eu vou usar a Love Alpha que deixa os meus cílios sempre poderosíssimos vou usar uma camada do gel uma camada das fibras pra deixar ainda maiores e volto com o gel pra poder fechar e ficar tudo bem lindão ó gente realmente essa máscara tá entre os meus favoritos olha o tamanho dos cílios é show de bola show de bola mesmo aí eu vou pegar um blush eu vou usar um que chama Love da NYX olha o mosaico ele fica em tom meio coral e deixa assim uma cara de rica que é um poder nossa meu Deus sabe ó bem coral bem lindo e na boca gente só tirar um pouquinho né gostei demais não gosto da maçã do rosto muito carregada pegar um pouquinho de pó melhorou melhorou né melhorou e na boca eu quero usar um batom mais um nude meio rosado o que que eu vou usar então eu vou usar um da NYX que lembra muito o Snob que eu acho que fica super bonito quando a gente usa assim uma sombra roxa usar um lábio meio rosado tá mas se você não gostar você pode usar um gloss ó esse é o Power da NYX então gente é esse o meu look para as debutantes eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de look que é um look mais fino mais festa mais debutante formatura ó bem trabalhado com sombras que tem reflexo super chique tá bom então boas festas aí para vocês que vão usar esses looks para debutante para formatura para o que for se divirtam e não se esquece se inscreve aqui em cima comenta aqui embaixo dá um joinha se gostou e até a próxima tchau 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 tchau